O tempo está acabando Alegrai do céu e vós que neles habitai Sabe o que é que o céu vai dar em festa? Quando a igreja vai subir Vai ter a festa das bodas do Cordeiro A igreja está esperando o noivo O noivo é Jesus A noite está ansiosa para sair daqui A igreja não suporta mais esse mundo A igreja de Jesus não suporta mais esse mundo A cada dia que passa O diabo ganha mais terreno Para trazer o anticristo para a terra E o mundo não suporta mais a igreja Tanto é que estão fazendo igreja para agradar homens A igreja hoje não é mais para pegar a evangelha A igreja hoje é para ganhar dinheiro A igreja do Apocalipse 3 A igreja de Laodiceia Antes da volta de Jesus Seria uma igreja rica Mas sem salvação Desgraçada, miserável, pobre, cega E Jesus fala Não é quente e não é fria Vou fumar da minha boca Então essa é a condição da igreja dos últimos dias Ele vai voltar A igreja tem que sair da terra Porque tem um juízo Para Deus acertar as contas Que é essa humanidade Mataram todos os profetas Jesus falou Mataram os apóstolos A idade média ficou conhecida Por idade das trevas O Papa mandava queimar todos os cristãos Foram torturados até a morte Presos e mortos Na mão desses papas E até hoje Esse mundo fica defendendo o Papa E a igreja é conhecida O cara das trevas O cara do catolicismo Então toma cuidado Para você defender religião E aceitar Jesus Cristo Porque as pessoas ficam defendendo o Papa Defendendo o catolicismo E não defendem as escrituras Jesus nunca mandou matar ninguém Jesus não mandou matar muçulmanos Jesus não mandou matar ninguém Vem bandido Jesus mandou matar Os papos mataram milhões Milhões de pessoas morreram Então ele vai voltar Para junho Jesus fala assim Lucas, Jesus Serão dias de vingança Deus é divinado Não pense que Deus vai deixar passar parado O que essa humanidade fez com o filho dele Não pense você que Deus vai deixar passar parado O sangue dos profetas Olha ele Os apóstolos assassinados O que é que ele cansa serão esse? Vai em segundo Para tudo aquilo que está escrito Olha O apóstolo Paulo escreveu assim Tudo Quando está escrito nesse livro Foi escrito para aviso nosso Para que a gente não caia no mesmo erro Que eles caíram Os judeus Rejeitaram Jesus A igreja hoje Está rejeitando Jesus A igreja de hoje Está cometendo o mesmo pecado De rejeitar as profecias desse livro A igreja de hoje Nexa a si mesmo Tome sua cruz e missílio A igreja Chega de artistas Uma igreja que só tem artista Que não tem pastor Tem animador Porque todas as profecias desse livro Estão escondendo Debaixo do nosso nariz Jesus A igreja que só tem artista Que ajudava Porque a gente não tinha surpresa Foi perguntar Para o mundo Jesus vem como ladrão Para a igreja ele vem como doido Mas para o mundo ele vem como ladrão Ai de você Se ele pegar você Naquele dia Na bebê diz Na grudu Maria Com os cuidados Das preocupações Testa O céu vai cair em festa Mas a Apocalipse 12 e 12 Continua falando assim Ai dos oradores da terra Porque o diabo Descerá até vós E ele tem grande ira Sabendo que pouco tempo resta Até o diabo Sabe Que o tempo da igreja Está acabando Até o diabo Porque ele conhece Jesus O diabo Conhece Jesus Entende Ele sabe Que vai se cumprir Tudo que está escrito Nesse livro Jesus falou assim Lucas 21 Versículo 24 Jerusalém Será pisada Pelos gentios Até o tempo do fim Até o fim O tempo da igreja Vem a terra Jerusalém Será terra de ninguém Mas se Jerusalém Voltar A ser a capital De Israel Tchau Tchau Fica aí com anticristos Nessa última geração Quando Israel Leitasse a São País Seria a última geração Essa última geração Ela está sendo Ela está sendo Contrinada Para adorar o diabo Então eu sei muito bem Para quem eu estou pregando Eu estou pregando Com uma geração Que vai adorar o diabo E o anticristo Por isso que Deus me deu Uma palavra dura Para você se converter Eu estou pregando Com uma geração Que não quer saber De Jesus Eu estou pregando Com uma geração Que se refusa A ouvir A voz do Espírito Santo Ouça a voz do Espírito Santo Ouça a voz de Deus A geração de Noé Foi destruída A geração de Noé Foi destruída Medo semente Medo semente Medo semente Sem semente Sem semente Mais uma aqui Olha uma sem semente A cidade Sem bobo e com bobo O mais moço Até o mais velho Todos eram deles Pronto da rocha Se você pratica Homossexualismo Ou se você aceita É digno de morte A Bíblia não mente Nunca mentira Jesus é o caminho A verdade é a vida Não tem uma mentira Nesse livro Que a faceja Deus verdadeiro E todo homem Que tirou Você pode escolher Se você vai acreditar Na verdade Que Jesus Que o Senhor pegou Ou na mentira Que esse mundo Pega Porque o mundo Não aceita Que Jesus está voltando Mas ele vem Sem dúvida Buscar sua noite Muito bem Obrigado